O menino chega pra mãe e fala, mamãe, ontem quando você foi no mercado, o papai pegou a empregada, botou ela em cima da mesa, tirou a calcinha dela, pegou o negócio dele, e a mãe fala, olha menino, não quero que você me conte mais nada hoje, só amanhã, quando seu tio, sua tia, seu avô e sua avó estiverem aqui, tá bom? Aí ele, ah, tá bom, mamãe. No outro dia, tava a família toda reunida, a mãe fala, o filho, vem cá, filho, fala aqui pro seu avô, pra sua avó, pra suas tias, a história que você ia me contar ontem. Aí ele, ah, mamãe, é porque quando você foi no mercado, o papai pegou a empregada, botou ela em cima da mesa, tirou a calcinha dela, tirou o negócio dele, e fez igualzinho o dentista faz com você quando você vai lá. Tchau, tchau, tchau.